Salve! Aqui é o Dops do Certo, sou o desenvolvedor de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês o que é pra mim a melhor composição do patch atual preservado com karma. Confere essa gameplay, galera, antes do vídeo, vou pedir pra você deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, vamos embora pro vídeo. Eles não estão preparados para a minha escuridão. Salve! Aqui é o Dops do Certo. Nossa, a gente tá muito doido, o que foi essa? Eu não posso deixar de jogar, Maltidome! Então, galera, começando aqui o vídeo. Cara, não tô fazendo live tem vários dias, eu tô bem doente. Hoje eu dei uma pequena melhorada, mas tá bem ruim ainda e não tenho feito muita live e tenho jogado muito pouco também porque, enfim, acabando jogando menos partidas por dia pra você descanso e tal. Ontem eu acho que eu joguei quatro partidas, cinco partidas na real. E duas delas foram boas, muito boas partidas. Eu vou trazer esse vídeo comentado aqui, talvez eu traga um outro amanhã também. Se eu não fizer live, a gente vai esses dias aí seguindo assim, beleza? Cara, e game de portal da Poça do Aranguejo. Pra quem não lembra, tem dois tipos de Aranguejo nos portais. Um é o que dá dano em você e o outro que não, certo? Então esse aqui é o Aranguejo de boas. Esse aqui não vai me bater. Eu dropei Pop 2 aqui, então eu decidi não fazer ouro porque eu acho que a Pop 2 é bem importante. E daí eu gosto bastante de usar Pop Zoe. Tem a aberturazinha de Pop Zoe com Fada, que é bom. Mas tem item AP, então tá meio esquisito que essa base normalmente joga melhor. Eu falei AP, mas eu tô com a base AD, né? Tem um Espada-Luva. Essa base joga um pouquinho melhor com o item AP. Então, mas a gente espera aqui. Pode ser que venha um poder de habilidade e eu esteja jogando de AP, tá ligado? Tem que ter paciência. Vamos ver o meu drop aqui. Aí, poder de habilidade. Legal. Então eu espero. E veio um Belt também. Beleza. Peguei mais pares, né? Pra ver se eu abri alguma coisa. Eu vou escolher aqui o aprimoramento. Acho que ajuda a caminho. Eu acho que ele era o melhor que eu podia pegar. E uma coisa que me fez decidir também é que... Eu não tô com ele tão bom pra pegar a Isilada, eu acho. Ou tô com ele decente, mas eu acho que ajuda a caminho era mais quebrado. E eu, tipo, se eu tivesse com a Backline upada, eu talvez pensasse em usar o outro. Em usar o Exilado. Mas é tipo, só com a Front, não tem o item que vai fazer. Eu tenho um Heligame incrível. Então é melhor só te pegar um que vai me dar um aprimoramento de item de suporte. Que tá bem forte na meta. E vai me dar um mid-game barra-late-game bem melhor. Acabei dando nível porque eu scaltei e o lobby tava bem dividido. E eu tinha uma peça pra descer que me dava uma boa sinergia. Aqui eu tava pensando que... Tipo, tinha uns caras que estavam com cara de Meiji. Eu vou fazer uma Morela e ficar aberto, jogar aberto. E eu, na minha cabeça, eu pensei, velho. A minha primeira opção, fazendo uma Morela e tendo espada-luva, seria jogar com Karma mais Warrior, né? No caso. Ou Karma Fiora ou Karma Gwen. É uma versão que a gente tá usando agora. E... Vamos ver o que o jogo vai me encaminhar, né? Tipo, pode ser que no meio do caminho eu mude de ideia. Vai pra Ryze. Depende muito do que vier de peça de item. Aqui eu achei um Vhagar. Esse Vhagar chegou... Tipo, depois eu fiquei pensando, velho. Aí depois eu slamei uma Morela e uma Seraphine 1. Podia ter... Fechei bastante meu Vhagar aqui. Porque... De spell crit e metade de Chojin, eu tinha um belo Vhagar, tá ligado? Mas tinha um cara que tava com cara de Vhagar. Caiu com esse cara de... De Streak. Esse cara pegou esse argumento da Streak e tem um Jace 2 bolado. Tipo, não vou nem matar esse Jace dele. Direito. Ah, o Seraphine de Morelo vai conseguir matar umas pecinhas pra mim. Ah, o Morelo vai fazer eu salvar um HP, será? É, matei o Jace, senão eu mataria sem Morelo. Eu decidi não fazer Gold aqui. Eu acho que tinha que ter comprado o Huey, véi. Aí na outra loja vai vir o Huey e eu vou ficar... Putz grila, o Huey. Porque o Vhagar já... Assim, a questão é... O Huey é mage. Minha Seraphine também. Então pode ser que o Vhagar... Ajude minha Seraphine no mid-game. Daqui a dois rounds, depende das lojas. Mas o Huey era uma progressão melhor, porque dava pra fazer Huey. O que eu tava escaltando é que tinha um cara que tava com cara de Huey. Esse cara tá de Huey. Aí eu já desencano um pouco. E esse cara tá com cara de mage. Aqui eu decidi fazer Gold, véi. Eu já não vou descer Blitz, porque eu tenho Pop 2. Então eu vou priorizar a Backline. Aí eu com esse cara de... Esse cara tá com uma carinha de Ryze. Pode ser que ele vire Samira. Samira não, Kalista. Mas... Ele tá com a carinha de Ryze. Aqui eu vendi... Eu fiz uma venda meio esquisita, que era pra eu manter o meu mago, no caso. Tipo... No caso, eu mantive a Soraka, né? Mesmo tendo par. Eu vendi ela, porque... Não era tão importante eu ter par de Soraka. Sendo que... Eu precisava fazer ouro aqui, já que eu já tava perdendo. Poder de habilidade tá no custo 1. Eu não lembro o que tem, então eu vou pegar. Eu queria Gota. Eu queria muito Gota, não passou. Então eu acho que eu vou pegar o Nunu de Kappa. Porque... Kappa faz bons itens, véi. E se eu for jogar de... É... De guerreiro, que é o que eu tô pensando. Guerreiro ou Karma. É... Eu... A Kappa tem muito bom uso. Principalmente pra Sedenta e pra Ionic também. Se eu for de Gwen. É... Fora de combate, um campeão de custo 1 e transforma no custo 2. Eu acho que não tem sentido eu pegar isso daqui. Porque todo meu board é de custo 1. E todo ele depende de cada peça, né? Então tipo, eu dependo da Zoe. Dependo da Poppy. Dependo da Serafim e da Lilia. Tipo, eu gosto de pegar esse daí naquele primeiro round, muitas vezes. Que ele aparece assim no 2-1. Aí eu tenho um upgrade. Aí eu vendo tudo. Pega esse upgrade de custo 1 e vira um custo 2. Aí eu monto meu board através ao redor do custo 2. Mas aqui eu acho que não tinha sentido eu pegar. Existe do Vhagar. E acho que não ia ter sentido mesmo. Já não dei nível. Você percebe que eu dei nível lá atrás. Mas não dei nível aqui. Porque não tem necessidade. É... Eu já perdi duas. Pode ser que eu perca mais duas. Não tô muito forte ainda. Meu argumento só chegando no Stage 3. O Lobby tá bem mais forte que eu também. Aqui deu a hora eu perder mais uma. Eu dei uma olhadinha. A galera tava todo mundo com o board forte. Ninguém tava fazendo o board fraco. Esse cara tá de Vhagar. Então a gente contou um Ruei e um Vhagar. É... Pô, esse era o que é Ruei. Não lembro agora. Não, eu tinha Spell Crit deslamada já, eu acho. Então... Eu tô de Carmo Warrior, véi. Esse portal da Bolsa do Aranguejo. Ele é um portal que dá muito ouro. Então... Dá pra você jogar sem medo. Pra essas builds, vai ser mais caro. Porque o jogo dá muito recurso pra você subir level. É... Portais que não dão tanto recurso. Às vezes os Ruei Roles, eles dominam muito o mid-game. Você chega com pouca vida. Bati a Seraphine 2. Aqui eu vou esperar eu ver o item que eu vou pegar. Armadura, espada. E... Uma armadura. Essa segunda armadura foi muito ruim, véi. E aqui, eu confesso que eu nem sei dizer qual era a melhor opção de... De pegar, véi. Peguei e dei um Ruei aqui, beleza. Cara, o que eu imaginei foi o seguinte. Falei, mano, não tem nenhum... Dificilmente, eu não tô de Warrior nesse jogo. Dificilmente. E eu já tô perdendo. Vou fazer uma play aqui. Que é pra eu ficar mais fraco. Mas pra eu tentar... É... Arrolar algum emblema. Porque, como o meu jogo não tá definido... Eu também não vou fazer item nesse round. Ou... Acho que eu não vou fazer. É... Meu jogo não tá definido, certo? Então, se vier emblema de bruxa, eu tô de bruxa. E se vier emblema de doce, eu tô de doce. Porque dá pra jogar pras dois lados aqui. Então, eu botei... Eu botei um bode pior. Eu tirei a Fada e o Bastion, no caso. Só pra poder fazer isso do emblema. Isso daqui você vai fazer com outras... Dependendo do seu setup. Em outros... Pests também, dependendo. Pode fazer com o Portal. Depende muito da partida. Aqui veio... Algumas de prata, né? Então... Não vai ter aquela play. Ahn... Não queria gobs. Eu já tenho coisa. Eu podia pegar o remolvidor dourado. Mas se eu pegar o remolvidor dourado... Porque eu não dá um item... É melhor pegar o nosso ATG. Peguei a ATG. Desci a Soraka. E vou voltar minha Lilia. Pro campo. Mas eu esqueci. Ainda não achei minha Lilia. Normalmente eu boto ATG na fronte. Mas como eu tô de... Pop 2. E eu tenho aqueles itens ali. Preciso deslamar alguma coisa. Ainda eu tô perdendo muita vida. Eu não quero. Então eu vou... Eu vou ver se a ATG tem item bom pra backline. Ó. Tem uma Nashor. Aceita a Nashor, eu acho. Aí eu boto aqui na Soraka, eu acho. E aí eu faço o item na Pop. Então, aqui tem na... Aqui eu já... Aí eu já vou jogar de Warrior, véi. Tipo, eu fiz a BT. E aí essa luva, a armadura, ela sobra. Então eu decidi fazer item de fronte. E aí eu fico jogando ao redor. De uma espada. Que vai virar... Chojin. Ou o item de Fiora. Que é o Esterac. E essa armadura aí eu vou ter que usar depois pra outra coisa. Eu poderia fazer Bramble também. E ficar jogando em volta da... Da luva. Tá? É outra opção. É isso que eu não gosto muito do item Bramble atualmente. Eu prefiro... Eu prefiro o Steadfast. Que foi o que eu fiz, né? O... Armadura Lula. Aqui vai me dar um caçadinho 2. Esse caçadinho 2 eu não tenho muito uso na minha opinião. Acho que eu nem compro ele pra não perder dinheiro. Caiu com o cara de Jace. Eu não tenho muito o que eu fazer contra ele. No carrossel eu posso jogar pela espátula ainda. A espátula doce ainda é play. Principalmente porque tem o Sedenta. A Sedenta joga nas Warriors. Eu tenho o item extra da TG. Então não é uma possibilidade ainda. Por isso que eu tô guardando a Jinx no cantinho ali. Você vê que, mano... Depois que eu buildei a Pop... O Borde melhorou infinito. E eu também upei a Serafine, né? Então eu ganhei 2 rounds. Tinha uma Fiora de Belt. Seria a minha primeira opção nesse carrossel. Mas eu acho que... O primeiro humano já vai pegar a Fiora. Aí daqui eu vou pra Guta. Eu acho. Que é pra fazer o item com a Shurgin. Aqui eu recebi meu item de suporte. Aí... Cara... Eu acho que eu peguei muito rápido o item. Mas... É porque... Esse é tipo... O melhor de todos, tá ligado? É tipo... O melhor. Atualmente, assim... O único que eu botaria Tiresse mais. Não botaria nem Tiresse. Ele tá bem mais forte do que os outros. Tem outros muito bons também. Mas eu acredito que esse é muito bom. E aí... Tipo... Foi uma escolha que me deixou muito forte. Vai me deixar muito bem no jogo. E aqui eu dei nível 4 bruxa, né? Porque eu imaginei que minha Pop estivesse muito bem. É... Eu boto na Caçapé. Que a Caçapé, quando eu upar ela pro nível 2, ela vai ter mais vida que a Zoe. É... E essa Caçapé fica até o fim da build também. Se eu upar de bad espada, né? Vem de tudo aqui. Sobrou 50 de goja ainda, né? Essa é a característica do portal. Você vê que eu tô level 7. 50 de ouro. É muito... Tudo muito carrico na porta do Aronguejo, né? De muito recurso. Essa fatinha a gente vai perder. Mas foi uma boa loss. Uma boa loss. Perdi por 2 só. 61 de vida. Bastante. Ainda tá bom. Aqui eu fui o melhor jogador do mundo do TFT, pô. Tipo, peguei a Morgana. Nossa, essa Morgana aqui, galera. Tipo... Aqui o meu jogo... Em 2 rounds o meu jogo saiu de um jogo normal. Pra um jogo incrível. Por causa de... Da... Da Pedra Lunar e dessa Morgana. Tipo... E eu ainda vou tirar... Ainda vou tirar o... A Saraka e descer a TG na Morgana. Que eu acho que faz muito sentido. É... Principalmente que é um item de AP ainda. Eu errei também. Porque dava pra descer... Dá pra ser o Zillian. O Zillian era a Preserver. Ah... Ai, eu mexi o Zillian. Mas assim... Essa Morgana, cara... Tipo... O que que acontece no meta... É que... Nesses patch atual... Eles buparam muito a Morgana, velho. Muito mesmo. Então... Eu acho que ela é uma das melhores peças do jogo atualmente. E... Além dela ser muito boa... É... As builds que jogam ao redor dela... Ela finaliza em bons finais fortes. E ela... Ela tem todo o recurso de roubar peças do adversário. Então você ganha dinheiro. É... A peça é útil. As energias dela são boas. Dela são boas. Então... Tá muito, muito forte. Tá, ó... Você vê que em duas lojas... Meu board ficou muito melhor. Achei um Preserver. É... Eu tô com o board muito... Muito... Promissor agora. E... Próximo round eu acho que já vou roletar. Porque eu queria tirar essa pop... Pra descer uma Fiora. Pra usar melhor a Sedenta, né? Apesar que a pop faz a boa por enquanto. Achei outra capa. Acho que é um item decente. Um Belt. Pode ser bom pra backline. Cacapé 2. Legal. Que... Não. É a cacapé 2? Não sei. Não, não é ainda. Eu peguei o primeiro Charming que veio. Vou dar um level roll aqui. Dá pra esperar um round. Dá pra esperar um round. Mas eu quis dar um level roll. Pra poder achar tipo uma cópia de cada carry, sabe? Ó... Achei Fiora. Achei Gwen que eu queria. Eu queria desfixar uma Karma. Pra passar o item da Serafine. Tá ligado? E também... Esse aqui. Se esse portal não fosse do Arangage, eu não daria esse level, tá galera? Porque... Você perderia muito gold aqui for free. Então... Eu vou fazer o item de tanque. Que eu acho que fico com a sobra de fazer item de Gwen Fiora aqui ainda no banco. Vou vender a sobra. Vai sobrar 10 gold. A Morgana... Essa Morgana ela vai me dar muitos recursos ainda, véi. Sério. Tipo... Essa TG é muito boa nela e tal. Muitas vezes não tem bom. Não tem um... Ó... A Morgana roubou? Não roubou, não roubou. Roubou sim. Roubou. Roubou uma Karma. Caramba, eu não lembrava dessa play. Eu sou o cara mais sortudo do mundo, cara. Tipo... Eu precisava de uma Karma. Aí a Morgana foi lá e roubou a Karma. Pô, genial. É... Aqui... Eu peguei um argument que não costumo pegar de late game, que é a Forja. Mas nesse jogo eu me estico faltava pra pegar. Porque os outros eram horríveis. Elas eram muito ruins. E eu tenho um slot da Fiora ainda, um slot da Karma. E aqui eu consigo pegar a joia. Que é tipo assim... Incrível. É muito, muito roubado. Karma de joia. Muito roubado. Se você jogou o site 11 e você lembra do Timo. Que ele era broken. É tipo... A Karma é tipo um Timo. De custo 4. Que usa bem a joia infinita. E usa muito bem a joia. Então era... Foi muito bom. Muito bom mesmo. Aqui... Eu acho que dava pra tirar essa... Essa... Essa pop já, véi. Tipo, tirar a pop Zoeya aqui. E descer a Gwen Bardo. É... O que é que eu vou fazer, ó. Descer Gwen Bardo. E build o Rakan. Rakan tá 2. Particularmente... Eu acho quesito buildar o Rakan. Mas, às vezes, você tem que buildar ele. Não tem o que fazer. E aqui eu tenho... Como eu tenho Morgana, eu fico mais tranquilo também. Já tenho muito Preserver. Quatro Preserver aqui. O Rakan vai tentar que é legal. A minha com essa pé 1 morreu. Que era o meu escudo ali do... Do coisa. Só a Morgana roubou uma Diana. Ah, cara. Tipo, a Morgana. Ela é incrível, cara. Tipo, eu ganhei... Eu ganhei 10 de gold nesse round. De graça. Ela roubou uma Diana e uma... E uma Kalista. E eu ganhei 9 de gold e ganhei o round. 30 de gold. Quer dizer... Enfim, fiz 20 de gold, né? No caso. Ganhei 10 de gold no round. Então aqui eu vou começar a jogar um pouco mais agressivo. E baixar o gold que eu queria bater... Os meus custos baixos aqui. Eu... Na real, vamos ser honesto. Que esse round não precisava roletar. É? Eu não sei se tinha Charme. Mas não comprei... É, não tinha Charme. Tá, dá pra roletaça. Mas é que eu não tô roletando... Eu não tava roletando por Fiora nem por Karma, né? Porque eu não tinha ela zupada. Mas enfim. É... Eu tô usando a Nico, galera. Em vez da Gwen. Porque eu acho que... Tem mais lógica. Porque a Nico tá 2. E a Morgana tá 1 e tal. Dependendo do setup que eu tenho de peça. Se eu tivesse Gwen 2 ou item pra Gwen, eu estaria rodando 3 bruxas mesmo. Não tem problema. Vou ganhar essa fight. Beleza. Eu tô muito... Eu tô muito... Tipo assim. Esse jogo tá muito mais rolado, velho. Porque... Joia e Moonstone no mesmo jogo. Foi muita sorte, velho. Eu tô olhando. O lobby tem uns caras de Karma. Muita gente de Fiora. Muita gente de Fiora. Então eu já tava na mente que tipo assim. Se eu bater Gwen 2. A Gwen entra com os itens. A Fiora vai pra reserva. Ou então eu desço... A Fiora só pra pegar o buff pra Gwen. Aqui eu queria P. Pra fazer Ione que não passou. E acho que eu vou tentar pegar... Eu ia tentar pegar a espada. Não passou também. E eu pego a luva aqui. Porque foi a sobra da sorte. Escudo em campeão de custo 1. Maravilha, né? Tô de Mordona 1. Fiora 1. Então aqui eu comprei o Charm não roleto. Porque esse Charm é bem bom. Eu dei uma olhadinha nos status. De leve nesse round. Pra ver se a Quebra-Guarda era boa. E eu gostei. Principalmente a Gwen. Eu olhei os status da Gwen. Eu achei bom. E é um item que faz sentido no meta. Que todo mundo tem escudo no final de jogo. Tipo tem portal. As peças muitas vezes tem escudo. Então é fácil de você procurar o Quebra-Guarda. Eu vou fazer o Quebra-Guarda na Fiora mesmo. Esse cara tá de Zaya já. Porque eu cheguei procurando o meu Quebra-Guarda no começo. Eu acho que as minhas fights aqui. Elas vão estar sendo muito boas. Por causa da joia, velho. Da Karma. Sério mesmo. É muita ult, pô. Esse cara tinha Fiora 2. E eu ganhei dele, tá ligado? Roubei uma caça-pé. Aqui eu tô no High Roller Mentality, né? Qualquer coisa que acontece de bem no jogo. Eu penso. Nossa, que sorte. Batei uma caça-pé 2. Incrível. Que a papeleta de GM é muito Tony. Aqui dá pra dar uns rollzinhos. Mas também... É, eu acho que dá pra roletar até o Charme. Eu acho que eu me senti forte demais. E... Vou falar mais uma vez, mas... É o portal da posta da Nanguês. Eu sei que eu vou ganhar muito gold no próximo round. Eu quero ir no level 9. É... É por isso que eu acho que eu não roleto. Mas, sei lá. Se fosse no lobby normal... Não, eu falo isso mais uma vez. Eu teria roletado. Vai pegar o Charme. Cai com o cara de Shape Shifter. Com o Smulder. Esse cara... Eu acho que eu não é mais forte que ele, velho. Ele tem vários 1. Fedido o Smulder com 1 item e meio. Eu tô bem mais forte que ele. Na parte não tá nem close. Roubei o Smulder! Nossa, sério. O que essa Morgana fez aqui é brincadeira, amor. Ó, 40 de gold. Nossa, eu tô muito rico. Aqui eu já tô 9. Eu vou esquipar os roll. Eu tô 9. 100%. Porque... Karma 1 estabiliza muito com esse item. Você vê que eu ganhei vários rodas de Karma 1. É... Eu vou ter o assiste gold da Poça do Oranguejo. Você vai ter uma Morgana 2. Esse jogo praticamente... Certo que eu tô jogando pra top 1 já. Então... Desse tem um level gain já pra descer. Então, tipo, muito ponto positivo aqui. Pra poder dar nível. Vamos ver o que é que o jogo vai dropar. Eu tava louco por uma espátula. Mas não vai vir espátula. Vai vir item. Mas tá bom também. Não tem problema. Sua loja roleta... Nossa, esse aqui era muito bom, velho. Que bom. Mas eu acho que eu vou ficar com pouco gold, ó. Eu comprei e fiquei... Caramba, velho. Tem quase nada de ouro. Eu vou ter que comprar só o que é realmente importante. Ó, Fiora. Gõe dois, beleza. Aqui já vem dessa Fiora do campo. Essa Gwyn não vai... Não vou causar. Viu da Fiora do campo? Ah, eu estourei o bagulho primeiro, velho. Tinha que ter vendido a Fiora, eu acho. É que na moral, tinha parte de Fiora. Eu não queria vender ela. Mas eu tinha que ter vendido, velho. Eu vou fazer BT. Não. Eu fiz a Ionic. Fiz a Ionic. Eu gostei das minhas escolhas. Agora eu dei um pouco de azar, talvez, no último. Porque... Não, eu vou pegar item para o Rakan. Acho que foi decente, velho. Eu gostei. Eu gostei. No final das contas, eu acho que eu peguei bons itens. Só foi meio lento. Vou pegar no final do round. Mas é item para o Rakan aqui. Acho que não tem para que comprar esse restarme aí. Meio pedido. Roletei ver o Zilia. E veio o Milho. O Milho é broken. Então, aqui eu já tiro a minha Fiora. Eu desço o item na Gwen. Desço o item no Milho. E acho que eu vou fazer o que é para guardar Milho mesmo. Tipo, não era o sonho da minha vida, mas é o que vai acontecer. Galera, eu vou ser honesto. Desço o Milho? Isso. O Milho é broken. Eu vou ser honesto. Eu não sei se é suficiente aqui... Fiora 2 over Nico. Talvez, porque minha Gwen tem 3 itens. Certo? E a Gwen, no final das contas, ela não é um tanque. Mas a galera vai agrar bastante ela ainda. Ela vai curar e tal. Então, entre aço, a Gwen faz front para a Karma. Certo? Então, talvez eu não precisasse da Nico. Roubei um dog e roubei um milho. Incrível. Outro streak. Assim, o meu level 10 seria a Fiora, mas está muito longe dessa história ainda de level 10. Duplicador inferior é inútil. Roll Karma. Beleza. Agora é só Roll Charm. Vou ver ela com um dragão. Beleza. Vou dar aqui para o final do round para poder comprar. Aqui eu caí com o cara de Camille 2. Ele vai tomar um dragão na cara. Acho que nem existe o mundo que eu peguei com essa fight. Eu peguei a Karma. Eu peguei um dragão. Não é possível perder. Aqui eu posso comprar um Charm por round e tentar pensar em level 10 já. Por causa da quantidade de gold que eu tenho. Quer dizer, de board, né? Na real, eu tenho uma Organa 1, né? Acho que não tem ideia desse jogo, não. Vamos ver. Aqui no Carrossel não tinha nada muito óbvio para pegar, porque eu acho que eu queria item de mana para o Milion. Não tem. Tivesse uma espátula, alguma coisa que fosse útil também, mas não é o caso. Então eu fico meio sem parâmetro aqui para pegar item. Eu acho que eu peguei um item, galera, pensando em refazer a Morgana. Eu acho que eu vou pegar a Crown Garde aqui. É, eu acho que foi isso. O que eu pensei, eu posso botar a Crown Garde na Niko. Quando eu bater a Morgana 2, eu passo a Crown Garde para a Morgana e desço a Fiora. Acho que foi essa play que eu que estava na cabeça. Pelo Charm, achei uma Niko maravilha. Então, eu não preciso comprar. Eu posso esperar a vez que eu ganho um round. Não preciso vender nada. Então, eu gostei desse Charm aí, porque se eu perder a vez de Fiora e se eu ganhar, eu... Eu só compro. Porque é a minha Morgana 2, né? Meu passaporte para a Morgana 2. Ó, caí com o Mano de Fiora Karma, que está parecido comigo. Eu acho que é a sua versão mais forte dele, tá ligado? Bem mais forte. Por causa dos itens, no caso, né? Ah, já é muito broken, velho. Ó, o Miri passa item para os bonequinhos ainda. Primeiro Niko. A Morgana roubou a Morgana, né, velho? Olha o cinema. Milho 2. Ah, o jogo já acabou com muito aqui. Aqui eu vendo a... Não, nesse round. Nesse round específico, parece uma play ruim, tá ligado? Porque a TG da Morgana estava incrível. Mas... E até foi assim. Putz, fiquei mais fraco nesse round. Se eu tivesse tinkado a Morgana, eu estava mais forte. Mas, é que, tipo... Nesse portal... É... Ah, eu vou ganhar 2 itens no próximo round. E eu tenho milho 2. Vai passar item para a minha Morgana, tá ligado? Então, dá para fazer isso. Mas se essa fosse a última fight do jogo, você não faria isso, beleza? Você deixaria a TG na Morgana mesmo. Mas, como não era a última fight do jogo, eu estou pensando em ficar mais forte para o final. Cara, eu quero um era de Varus. Cara, as maiores das fights ficaram no lateral para mim, velho. Fiquei muito, muito grande, velho. As fights foram muito close, by the way. Falei que a fight estava no lateral, eu quase tomei. Roubei um Warwick. Insano, um de gold. Aqui eu quero item para a Morgana. Vai vir umas karma. Eu peguei, sim, talvez, fazer karma 3. Vamos esperar. Eu acho que eu pego o juramento aqui. Podia pegar a Titanic, talvez, não sei. E peguei o Armog. Porque eu acho que a Morgana tem, tipo, a passiva dela de Preserver. O Armog parece bom. Um campeão ganha vida permanente com 3 itens. Eu comprei aqui, vendo o que dava. Só ia ser low... Ah, não. Aí podia vir na Fiora, não quis pegar. Esse Charme é ruim. Ah, lá já parece campeão de Clus 5, é ruim. Se você... Ah, é que eu fui no Dane-se porque já tinha roletado infinito por um Charme e não bateu nada. Aí se eu ganhar, eu ganho 10 de gold. Se eu perder, eu perdi 2. Tá bom. Ó, vamos ver. Eu tô sem Charme contra esse cara, tá ligado? De Smulder 2. E ele tem um Charme. Ele comprou ali 2 tesouro. E ele tem Briar 2 também. Mas a fight foi muito close. Eu acho que ele tinha perdido. O melee matou no final. Aqui eu sabia que eu tinha ganho o jogo, véi. Quando eu ganhei desse cara sem Charme... Aqui eu sabia já. Mas... Nossa, tava muito forte, véi. Eu até ganhei desse cara sem Charme. Ó, o cara de Varus fez um 0-F2 ali. Ah, não fui pro 9. Não fui pro 10, né? Porque eu fiquei pelos bonecão aqui, hein? Ganhou um artefato. Temporário. Vamos ver. Tem no milho. Eu achei que... Eu fiquei surpreso com esse cara daí, véi. Ele jogou bem, véi. Tipo... Ele tava indo pra Ruei, eu acho que carry. Depois viu que talvez não vinha muito Ruei. Deu nível e jogou... Vanguarda Varus Ruei e... Não sei lá, véi. Jogou top 3 tempo. Ou top 2 tempo. Porque aqui é Double Kill. Se eu tiver enfrentando os dois caras, os dois morreram. Ah, o outro cara pegou ele. Ah, é o cara jogou bem. Eu gostei do bot dele. Aqui eu tava vendo esse cara fazer BA3. Mas eu acho que ele tinha vendido os B.A. Era o único jeito que eu perder o jogo. Pra você brincar. Comprei um Charme. Aqui eu comprei um win, né, véi. 3 vitórias seguidas. Charme bom agora. Mais fácil do que o HOT que eu ganhei do cara. Que eu ganhei dele sem Charme. Fiora com TG incrível. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Prometo voltar com as lives aí quando eu tiver melhor. Mas... Esse foi um ótimo jogo, eu acho. Dei um pouco de sorte em algumas coisas. Mas acho que... Fui bem executado no final das contas. Tomei uma Zephyr na minha carna aqui na última fight. Mas... Mais uma vez. Só pra mostrar quanto forte que eu tava, véi. Porque... Acho que mesmo com a Zephyr a gente já ganha nesse round. Tipo... Essa build com o Gwen também é muito boa. Ela ajuda muito. Aí, ó. Muito grande, véi. Muito grande mesmo. GG. É... Mesmo com a... Na ausência da Karma. Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu. E... Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho